Galera, hoje eu vou gravar o dia que eu fui hackeado pela minha mulher do demônio. Bom, eu tava num jogo bem famoso, né? Eu não vou falar não, tá aí na tela. Eu tava lá jogando no computador no mapa do Big Brother, porque tipo, quando eu entrei, eu comecei a adorar esse mapa. E pra esquecer a dor que tinha acabado o Big Brother, eu fui começar a jogar. Eu tentava falar alemão, porque meu nome era Kaisar, porque eu queria ser o Kaisar. Mas eu conheci uma guria, e essa guria não era uma guria, era uma filha do demônio. E ela começou a namorar comigo. É, começou a namorar. Aí, gente, vocês não vão acreditar. Ela começou a namorar, e ela queria ir lá em outro mapa. Porque ela tinha sido eliminada. Aí, eu também falei, não, porque tu foi eliminada. Aí, ela, com toda a boniteza dela, vamos no Mip City. Vamos. Aí eu, vamos. É. Ela me hackeou, assim. Ela me deixou sem roupa, sem camisa, sem calça, sem chapéu, sem cabelo. Gente, nunca confiei em pessoas que vocês não conheçam. Mas depois eu criei uma nova skin, que eu era assim. É sério, eu juro, eu era exatamente assim. E essa é a história onde eu fui hackeado no Roblox. E foi isso. Espero que vocês tivessem gostado. Falou!